Eu te ajudo com as sombras. Fique firme. Aléria? O que aconteceu? Por anos mantive o caos em mim sob controle, temendo ferir aos que amo. Quando Dalaran caiu, eu não usei meu poder. E alguém querido pagou o preço. Como Albert, Xalatati se julga segura debaixo de véus de sombras. Não está. Não quando eu posso usar o poder deles contra ela. Vou fazer de tudo para acabar de vez com essa ameaça.